A grande chance do América, Paulo Isidoro, gol do América! Paulo Isidoro na padrança de falta, com 11 minutos e 30. Aquela bola mortal que não dá para o goleiro chegar, ele fica esperando um toque, não toca ninguém, passa por todo mundo. Vai para o fundo do gol, o América faz o primeiro. E é gol importante no começo do jogo para dar o moral a mais. Um para o time da América, zero para o Atlético, para a Aizé, faz boa jogada. Chega para ali de fundo, pintou o cruzamento, Paulo Isidoro! Gol! Gol! Reinaldo do América! Mais uma vez na jogada do Arlon pela direita. Ele deu voltando, apareceu de trás, uma insurpresa. Na frente do Clayton, coloca para o fundo do gol. 28 minutos do primeiro tempo, Reinaldo, camisa 8, faz o segundo do América, 2 para a América, 0 para o Atlético Paranaense. Aparece lá pela ponta, coloca no meio, voltou com o Alex Mineiro. Gol! 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 Alex Mineiro! Saiu para uma triangulação perfeita. Jean Carlos achou bem o cabeça 9 no meio. Ele vai à linha de fundo, meu sem ângulo, consegue o chute. Bate entre o goleiro René e a trave. Pega o goleiro de surpresa, batendo de primeira. Colocando para o fundo do gol. Aos 22 minutos, 2 para o América, 1 para o Atlético. Já começa a reação da equipe Paraná.